Música 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 Quem é o Três? Quem é o Três? Quem é o Três? Olha ali, atrás. Vamos lá, vamos lá. Quem é o Três? Eu! Aieeeeeeeeeeeee! Ele vai despertar … Olha aqui de pras! Você devia pegar ela! Desligou! N từngou! ikut sou do gato! Quem trocou? Eu. Por que? Sério? Ah, verdade! Ah, trocou o cavalete! Ah, trocou o cavalete! Verdade, lembra? Eu levei o cavalete quando... É, é seu mesmo! É! Foi bom assim, gente? Nossa! Nossa! Mais cinco! Então, você quer alguma coisa? O que você quer de novo? Está mais longe daqui! Do Brasil! Ou eu, então, só! Doze! Você tem! Aê! É a Lúcia! Aê! Pega lá, Lúcia! É a Lúcia! Olha pra foto! É! Olha pra foto! É! Tem mais um! Tem mais um! A pequenininha vai pegar! A pequenininha! Deixa a bebezinha! Deixa a pequenininha! A gente vai pegar! É! Tem mais um! Onde? Ótimo! 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 Dez! Dove! Donie! Doce! Doce! Seis! 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 Pega um pouquinho de escape. Cuidado! Quanto é? Uuuuh! É nove! É nove! É nove. É nove. É nove. É nove. É nove. É nove. É um nove. É um nove. Eu sei de que peraí. Isso, aham. Ah, tá que se colocou. Valissa, venha. Pará. Valdelis, nevis. Nevis? Opa. Valdelis, venha. Oceana. Valdelis, venha. 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 Valdelis. Valdelis, venha. Valdelis, venha. Valdelis. Valdelis, venha. Valdelis. Valdelis, venha. 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 E eu vou estar sempre disponível o telefone, lá em casa também, pode ir lá. Eu sempre vou estar pronto para ensinar as técnicas. Nós tivemos uma prévia aqui, do que é uma paisagem. Desculpa o cansaço. Para ser um pouco de paisagem, é anos e anos e anos. Se fosse para apertar o botão, você ficava só. O que eu passei foi um pouco da técnica, para poder acender um pouco a luz aí, naturalmente de vocês aí, para quem gosta de pintura, de paisagem e outras. Porque, na verdade, a técnica que a gente está aprendendo a paisagem, a gente usa em rosa, usa em outros temas. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL